Música Salve galera, suave, quem fala é o Murilo e hoje eu vim trazer pra vocês Dragon Ball Ridge no Roblox E bom, faz tempo que eu não trago né, mas né, voltei a trazer Bom, hoje eu vim trazer pra vocês umas atualizações que eu acho que já foi atualizado faz um tempinho né, mas eu trouxe agora né Eu sou um preguiçoso né Vocês podem ver que tem esse botão map aqui mano, que é mapas Tem mais de um, tem esses mapas aqui e tal, aquele primeiro ele nem conta muito porque você vai tipo, pro outro lado ali, já vou mostrar Bom, tem um Saiyajin novo aqui, um Saiyajin novo, cadê ele? Tem esse aqui ó, o lendário, o 2 e tem, cadê o outro? Ah, o Saiyajin 4 aqui, o que mais? Tem mais um Mano, cadê o outro? Pera aí, deixa eu ver aqui Se vocês querem mais vídeos assim gente, deixe seu like, beleza? Pra me trazer mais, eu não vou mostrar o Saiyajin 2 do lendário Não nesse vídeo né, mano, eu quero trazer no outro, mano, porque eu quero testar a força dele Ó, que bonita a aura, mano, ó Agora, ó, agora ficou da hora, viu Nossa, melhoraram hein, antes o cabelo era mal feinho, mano Achar feinho, viu Fala a verdade mesmo Ó, que bonitinho Eles mudaram também, tipo, como que voa agora, tá diferente Também quando você soca, lembra onde você socava também? Tem esse Dext, é Ah, esse aqui é um outro, tá, que eu não consigo falar E tem esse Especial Bean, outro aqui também é especial É quase igual o Especial Bean, só que não é diferente Deixa eu ver, deixa eu ver esse aqui Esse aqui Pera aí, deixa eu ver Ah, esse aqui é diferente Hum, interessante E o Especial Bean? Eu gostei, o Bean, o Especial Bean falaram que é igual do, é, do, do Piccolo, mano Quando ele pensa lá e tá Ai, que da hora É, só muda que é amarelo, mano Depois não vai testar o poder Agora você não dá o mortal mais e tal É, né, tem muita atualização nisso Tem muitas coisas, né Vamos pra, vamos pra um primeiro Aquele primeiro lá, mano Deixa eu ir aqui mostrar pra você, ó Como vocês tão voando agora Bem legal, né Agora sim tá igual, igual a Sede Você vai pra cá, ó Quando você aperta aquele lugar Arche Ah, dane-se É assim mesmo Eu não sei falar isso, não A gente vai pra cá, ó Não muda muito Você só vai mudar de servidor e você vai vir pra cá Não muda muito Entendeu? Não, não, não muda Você só vai vir pra cá E olha que bonito, tá o dia, né Que lindo Esse Wydra Wydra Tá, vamos clicar aqui, vamos lá Vamos clicar aqui, dá join A gente vai pro mundo Como que eu, como que vamos dizer Um mundo da morte, né, mano Ah, eu não aprendei o mundo da morte, não tem nada Se vocês não gostaram, troca aí Não, mas eu vou chamar o mundo da morte Vocês não tão entendendo O bagulho é tão nebroso, mano Eu acho que ninguém Eu nunca fiquei tanto aqui, mano Eu fico mais numa sala lá, né Já vamos falar dela, né A melhor sala do mundo Tá tendo os 5 XP, mano Tá ajudando muito, mano Vocês podem ver que minha Meu que já tá Meu que tá full Literalmente Meu que tá full Ó lá Peraí que eu vou mostrar aqui pra vocês Tem gente aqui, mano Milagre Tem gente aqui Ah, isso aqui é do meu Do meu VIP e tal Aparece aqui Mas, né Vamos aqui Deixa eu ver Aí tem esses bonequinhos pra vocês treinar e tal Olha que mundo cabuloso, mano Olha que treino nebroso, hein Menino Ó, minha defesa Minha 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 Meu que tá full Já tá full e tal Aqui, ó Full Literalmente tá full mesmo Porque eu queria treinar agility Agility na defesa, mano Pra não morrer Aí, tipo Quis aumentar muito Pra ter muita energia Aí Pra não acabar o quinto, entendeu Aí eu coloquei muito Aí eu ia pra lá, né Mãe Tá dando lagadinha aqui Aqui é um altê nebroso, mano Putz Aqui dá Sei lá Aqui dá Eu vou matar aqueles caras Eu não vou Ah, não vou nada, não Deixa eles treinar, né Eu nem sei se aqui tá funcionando Um dual XP Né, né Mas se não tiver, né Vambora daqui Eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Ah, quer saber? Tente-se Não vou Eu vou Ah, eu tô pensando, mano Tô pensando mesmo Se eu vou ou não vou Tem esses caras aí, né Eu ia matar, né Mãe, né Eita Deu travada aqui Ai Destrava Meu Deus Destrava, mano Ai, destrava Nossa, deu uma travada aqui de FPS, mano Ah, vamos pra esse Time Shambler Tem que ser mais de... Tem que ser, sabe, God? Tem que ser pra cima Tem que ser de cima pra God, entendeu? De God pra cima, quer dizer Tipo, se você for sair de dois, você não entra Só se for God God, tipo, God do Goku, sabe? Aquele cabelo vermelho É vermelho ou de fogo? É vermelho, vermelho e meio fogo É... Ah, Dani, sai de fogo, vai Vai assim mesmo Aqui é mó bonitinho, mano Mas, né Aqui vocês ficam com... Sei lá, mano Olha estranho Porque, tipo Ai, tem nego aqui Hum, interessante Aqui que eu vou testar meu poder, mano Não vai testar hoje o Saiyan 4, então Vamos testar o poder dele Porque ele mudou, mano, né Porque, ó Como que ele cai Antes era pouquinho, né Não lembro quanto era... Quanto precisava antes Vamos pegar esse poder aqui Não vai precisar matar esse maluco Mano, é mó bonitinho Agora sim, mano Vem aqui Eita, olha que bonitinho lá atrás É, não tem muito pra ver aqui, mano Porque, tipo Aqui é só isso aí mesmo E tá bom Vem aqui Vem aqui, safado Vem aqui Ah, desviou, né Pilantra Sabe o que é quem é? Olha que bonitinho O voo, mano Eu adoro o voo Ó, bota ele aqui, peraí Vamos ver se o Saiyan 4 é forte Ih, não é forte Caramba que é forte Ah, sério que maluco que tô Maluco, safado Esse aqui não vai pegar Esse aqui não vai pegar aqui Peraí, ele vai tomar um poder Toma Eita, porra Xiii Você não fez cosquinha no outro ali Amiguinho Que isso? Agressivo, hein Menino O que foi isso? Da onde veio? Oxi Eu tomei Tomei o cacete da onde? Oxi 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 Foi daqui? Não sei, mano Oxi Eu ia tirar nele Agora que eu vi que foi ele Como que ele tá me dando? Ah, tá Ele é um M Ele é muito É, né? Obrigada, né? É, né? Ele é o 3 Tinto Eu acho que ele é full E eu tô full Entendeu? Full, entendeu? Entendeu? Não vou falar, não Não posso Menos de 18 Não posso Ah, vou ficar aqui Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixe seu like Então, beijo Um abraço Amo vocês e fui Se vocês querem mais vídeos assim Deixe seu like, beleza? Eu vou trazer mais vídeos assim, beleza? Então